Chuazeiro! Sejam muito bem-vindos ao ChuaCast, o seu podcast de basquete semanal. Meu Deus que não tenho nem roupa novamente para essa entrevista. Eu fico muito feliz pelos graus de separação que eu tenho com o Estrelas da NBA agora, nesse exato momento, tá? Guilherme, por favor, introduza o nosso convidado. Ah, mas a primeira frase, já vão adivinhar. Primeiro brasileiro campeão da NBA. Pronto, já matei aqui. Às vezes as pessoas não sabem. Olá, assistente técnico do Brooklyn Nets. Foi meu companheiro de seleção por muitos anos. É um prazer em apresentá-lo. Tiago Splitter, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Prazer estar aqui. Onde você está? Agora? Eu estou em Boston. A gente joga hoje contra o Boston aqui e estou no hotel. Você está entendendo? Você está entendendo o nível de importância do ChuaCast? A gente conseguiu pegar o homem no dia do jogo. É isso. E agradeceram o espacinho do tempo que a gente sabe que a agenda é puxada, dia de jogo principalmente, tem que fazer scout do time adversário, preparar, chegar mais cedo para o jogo. Mas antes de você perguntar, vamos conversar o que ele está fazendo lá, camiseta maravilhosa do Nets, meu Deus do céu. Eu queria falar de quando tudo começou. De a gente começar dele jogador. Dele jogador primeiro? Claro. Começar, falar um pouco da carreira dele, que quase ninguém conhece, mas vamos falar mais um pouquinho. Como vocês se conheceram, o que você acha? Eu acho uma boa, só que a gente vai ter que acelerar, porque a carreira do cara é um absurdo. Onde você começou a jogar, Thiago? Conta aí, por favor. Eu comecei a jogar em Blumenau, no clube de piranga, lá de basquete. E, assim, meu pai já era jogador de basquete, então isso tudo já... Nasci com uma bola na mão, praticamente, e tive muito incentivo dele, né? Ele sempre fez uma quadra atrás de casa, botou uma tabela, tudo ele fez sozinho. Então, desde pequeno, o basquete está na minha casa, está na minha vida. E aí, fazendo um resumo, assim, rapidamente, comecei a pegar seleções de base, e daí fui para a Espanha, na época o Gui já jogava na Espanha, não foi labrada. Então, eu lembro disso muito bem. Quantos anos você tinha? E fui para a Espanha fazer a minha carreira. Eu fui com 15 anos. 15 anos, bem novinho. Cheguei a fazer o teste lá, quando eu tinha 14. E eu lembro, lembro o Gui estava começando a carreira dele na Europa. Então, foi um momento, assim, pô, já tem um brasileiro lá, será que eu consigo fazer também? Tinha muitas incertezas, né? Se ia dar certo isso ou não. Porque, claro, muita gente falava, não, fica no Brasil, não. Vai para um high school dos Estados Unidos, alguma coisa nesse estilo e tal. E, afinal, acabei assinando um contrato na Europa. Exato, porque é muito legal, as pessoas, os chazeiros que seguem a gente têm mais ou menos essa idade. Às vezes, alguns são mais novos, outros são mais velhos. Mas muitos já começam a pensar sempre em draft, sempre em NBA, né? Então, assim, é legal também contar a história que você veio da Europa mesmo, né? Você foi para a Espanha, você fez a sua carreira inteira lá. Jogou pouquíssimo basquete, gente. Pouquíssimo. Menino humilde. E draft... E aí, depois, você foi, né? Draft, naquela época... É. Era uma coisa muito, assim, fora da nossa realidade. Tipo, assim, basquete, NBA, naquela época, não tinha muitos europeus. Eram um que outro aqui, um estrangeiro, eram poucos. E a maioria dos caras que estavam na NBA eram caras que jogaram college. E daí, aos poucos, os europeus foram abrindo essas portas, né? Tipo, o Dirk Nowitzki, o Pau Gasol. Isso foi tudo quando eu estava chegando na Espanha e foram abrindo essas portas. Ó, eles pegaram um cara que jogava na Espanha, o Pau Gasol. Então, eu já fiquei, pô, será que eu consigo fazer uma coisa parecida? Crescer dentro do basquete europeu, depois de ir pra lá. Claro que era um sonho. Tudo era um sonho pra mim, né? E aí, aos poucos, começou a virar uma realidade e já um objetivo, né? Ah, legal. E, Ti, daí conta um pouco pra gente também daquela... Da transição, é uma história sempre muito legal que você conta, e por mais, né? Acho que é sempre bom contar de novo. Quando você sai da Europa, você é uma estrela da Euroliga, né? E aí você vai pro San Antonio Spurs e acaba não tendo, a princípio, né? Depois você tem um papel super importante, até mesmo no título do San Antonio Spurs. Mas, no primeiro ano, você acaba não tendo tanto espaço com o Popovic, né? E essa é uma história que você sempre conta pra gente. Eu acho legal, se puder compartilhar de novo. Sim. Sim, eu cheguei, né, em San Antonio, como você falou, sendo o melhor pivô da Europa por dois, três anos seguidos, né? Eu chego no San Antonio, eu sabia que tem o Tim Duncan no time, obviamente, né? É o meu ídolo de adolescência. E eu chego lá pra jogar junto com o meu ídolo, mas assim, sem medo nenhum, né? Respeito, mas sem medo nenhum. Eu ia no treino e atacava ele e tal, fazia cesta e tal. E eu me sentia que tava bem. Até que um dia ele fala assim, não, não, a gente não quer fazer isso. Você vai fazer pique-en-rou, vai fazer isso. Ele começou a cortar as minhas asinhas, né? Tal, tal, tal. E beleza. Tinha que entrar dentro de um modelo que já estava estabelecido por anos. Eles queriam que eu fosse o próximo Oberto, né? O Fabrício Oberto, um argentino que eu vou lá. Eles queriam que eu fosse o Nesterovich. Eles queriam que eu fosse esse tipo de jogador. Que fosse um complemento pro Tim Duncan. Aí, beleza. O ano passa, passa, passa. E eu não jogava. E eu não jogava. E jogava os últimos três minutos. E, pô, chegava no treino, treinava bem. E não jogava. Aí, um dia eu lembro que eu estava voltando, assim, depois do treino da manhã pro ônibus. A gente estava, eu acho que era em Filadélfia. Estava lá, subindo o ônibus, assim, com a cara meio, cara meio pé da vida. E ele pegou e me segurou pelo braço, Popovic. E, senta aqui. Aí ele, assim... Tá puto. Tá brabo. Eu, assim... Tô. Um pouco. Por quê? Ah, Pop. Eu acho que, sinceramente, na minha humilde opinião, eu acho que eu poderia jogar mais. Eu acho que eu mereço jogar mais. Ele, assim, Tiago, ó, vou te explicar uma coisa. Eu entendo essa tua frustração. Mas você não vai jogar esse ano. Essa temporada, eu já tenho planos, tem caras na tua frente que já conhecem o sistema. Caras que sabem jogar. Caras que se entendem dentro da quadra. E você pode até ser individualmente melhor que esses jogadores. Mas, coletivamente, você ainda não é. Então, fica na tua. O teu tempo vai vir. Talvez ano que vem. Não sei. Não vou te prometer nada. Continua treinando forte. Continua melhorando. Que tua hora vai vir. Assim, tá bom. E aquela conversa, eu acho que me ajudou. Porque, assim, meu, não é que eu tô fazendo alguma coisa errada. Eu tô no caminho certo. Só não é o momento. Só ainda, talvez eu não compreenda, não me entenda muito bem com meus companheiros ainda. O que eu não sei se era verdade ou não. Não tinha esse discernimento ainda na época. Mas, sim, né? Os técnicos têm um plano. E eles querem seguir com esse plano. A não ser que uma coisa muito drástica ocorra. Mas, foi bom eu ter escutado isso. Um cara honesto. Um cara que vai direto no que ele quer falar. E ele me ensinou coisas como jogador. E hoje, como técnico também. Isso eu levo junto. Era isso que eu ia até te perguntar já, né? Se isso for uma coisa que você já entendeu à época. Apesar de que, óbvio, ninguém gosta de escutar que não vai jogar. Ou se você hoje, como técnico, ficou muito mais claro. Hoje, nos últimos anos, é óbvio, né? Ficou muito mais claro essa conversa que ele teve. E pra você serviu, tipo, falar. Ah, entendi qual que é também o papel do técnico aqui. É, eu entendi. Eu entendi isso anos depois, né? No momento, você ficou chateado. Né? Mas, eu sei que isso... Eu lembro de ter uma sensação de tranquilidade. Mas, não entendi. Hoje, que eu tô do outro lado, né? Hoje, eu entendo. Eu falo as coisas parecidas pros jogadores jovens que eu treino. Então, tudo tem um tempo. Tudo tem uma hierarquia dentro da NBA. Especialmente quando você tem um time que quer ganhar. Um time que tá lutando por playoff. Claro, você tem um time mais novo. Que o time tá lá, não se importa por ganhar muitos jogos. A gente sabe por quê. Tu bota a molecada lá e vê o que dá. E eles vão melhorando porque eles têm menos de quadra, né? E não era esse o estilo do Seno Antônio na época. A gente, quando a Ellen vem aqui, a Ellen Luz vem aqui, eu acho legal também pontuar isso. Porque uma das coisas que ela falou é da importância... Claro que era o Popovic, era um outro lugar, não sei o quê. Mas ela falou que a questão do técnico dizer a sua função dentro do time. E que tirou dela um peso muito grande de várias coisas, né? Tipo, emocionalmente, né? Ela se sentiu mais aliviada de entender qual era a função dela lá. Então, aqui você não vai entrar, você vai ter essa função. E a partir do momento que o técnico falou, você falou que foi um dos técnicos mais duros com ela. Foi alguma coisa assim que você falou, né, Gui? Pra ela foi ótimo. Então, acho que também essa conversa do Popovic... Mano, é o Popovic, velho. É impressionante. Mas legal também falar sobre isso, que às vezes um jogador do calibre do Thiago chegando no San Antônio com o Popovic... E a gente xingou muito. A real é que a gente aqui, a gente tava putasco com a situação. Que a gente é bairrista, não tá nem aí. Que deve ter te colocado mesmo, tamo nem aí. Mas que é importante também o respeito mútuo, né? Do tipo do técnico e do jogador. E do entendimento do que tá acontecendo dentro de quadra. E no time, principalmente, né? É, exato. Eu acho que é difícil pra jogador entender essa conversa um pouco de técnico, né? De novo, como ele já falou na sua cara, você não vai jogar. E como é que você se motiva todo dia a ir treinar sabendo que não vai jogar, né? Esse é um problema. Mas vamos seguir adiante. Ô, Thi, você teve que parar de jogar, infelizmente, muito cedo por problema de lesão. Óbvio, queria que você falasse um pouquinho desse seu problema, né? Que não sei se todo mundo sabe. Mas também, já emendando, você já pensava em ser técnico quando você viu que tava tendo esse problema e talvez tivesse que parar de jogar? Você já tava pensando nessa carreira de técnico também? Nossa, é... Vamos lá. O final da minha carreira, já até no San Antônio, eu já tava com muitos problemas físicos, né? Assim, com dores e coisa de atleta, né? E lesão, depois de lesão e a coisa aí e tal. Alguma coisa tava errada comigo, eu não sabia o que que era. Eu fui trocado, acabei sendo trocado pro Atlanta Hawks. E lá, o departamento médico fez um estudo inucioso, né? Do meu corpo. Aí, em uma das ressonâncias, eles me falaram, olha, você não tem mais cartilagem no teu quadril. Meu Deus. Então, tá osso no osso, é por isso a tua restrição de movimento, é por isso que a tua panturrilha dói, é por isso que você tem problemas nas costas... Aí, assim, não, beleza, tá. E o que que eu posso fazer agora? É, vamos operar, o que que eu posso? Assim, não, Thiago, não tenho o que fazer. Você tem que suportar a dor. Aí, beleza, então tá, então vamos. Aí, joguei, acho que foi... 50 jogos com o Hawks, assim, no meio da temporada. Eu até lembro que eu tava num jogo em Miami, quem tava vendo era o Miami, ele falou assim, Thiago, você tá mancando claramente dentro da quadra. Eu falei assim, eu não sei, tô com muita dor. E daí, dois ou três jogos depois, eu falei assim, ah, não dá mais, tá. Eu tô com muita dor, eu quero ver mais médicos, tal. Aí fui ver outras opiniões. Se era mesmo isso que eu tinha que me aposentar, né. Era isso, suportar a dor, porque não tinha operação, não tinha cirurgia. Aí teve um cirurgião que falou assim, ó, Thiago, tem uma opção. É uma espécie de prótese, é uma prótese menor, que um jogador de hockey fez, um jogador de futebol americano indoor fez, e alguns maratonianos amadores fizeram e estão correndo maratona. Falei, porra, os caras que correm maratona conseguem, eu vou fazer também, né. Aí, então tá, não sei o que, olha. É a única opção que tu tem pra jogar basquete. Sim. Eu falei, bora, passa a faca aí, vamos embora, vamos fazer essa cirurgia aí. E fiz, chama o hip resurfacing aqui nos Estados Unidos, né. E fiz a cirurgia, aí passei um ano fazendo fisioterapia, é difícil. Aí tava meio que pronto pra jogar, o Atlanta Rocks não tinha coragem de me botar na quadra. Aí os caras me trocaram, eu falei, me manda pra um time então que me coloca. Aí me mandaram pra Philly. A Philly falou, não, não, a gente coloca, mas você tem que jogar com a Dilly. Não tem problema, bota, eu vou jogar com a Dilly. Fui pra Dilly, joguei lá um jogo, voltei, joguei oito jogos com esse implante, né. Enfim, durante todo esse tempo eu começava a pensar, meu, minha carreira tá acabando, o que que eu vou fazer? Eu tenho que pensar, a tua cabeça começa a dar voltas, né. Meu, isso aqui eu tô no final do túnel, eu tô vendo ali, eu tenho que aproveitar esse tempo que eu tenho, mas tá chegando no final. E eu nunca quis ser técnico. Eu tinha medo, não, técnico não, muito chato. Eu via os técnicos que eu tinha antes, né. Assim, eu me comparava com os técnicos da Europa, vários técnicos de seleção. Eu não quero ser técnico de jeito nenhum, só dor de cabeça, não, não. Aí, você começa a ver tudo isso de uma forma diferente. O que que eu sei fazer? Eu entendo de basquete, eu dediquei minha vida inteira pro basquete. A basquete, né. Tem que ser alguma coisa relacionada ao basquete. Ok, aí eu me aposento, em 2017, eu começo a ver coisas, o que fazer. Aí, eu tive uma reunião com o Sean Marques, que era o meu ex-técnico, né, no Spurs. E naquele momento, ele já era o GM, né, o general manager do NEC. Aí, eu tive um almoço com ele, ele falou assim, ó, cara, o que que você recomenda eu fazer? Você acha que eu deveria estar mais na parte dos escritórios, do front office, mais na parte técnico, na quadra? Como é que você me vê? Ele, assim, Thiago, você tá passando pela transição que eu passei no mesmo momento que você. Por que que você não vem pra Brooklyn e você fica um ano, metade do dia na quadra, metade do dia no escritório? Aí, você decide o que você quer fazer. Legal. Então, eu fui meio de estagiário pra lá, entendeu? Então, meu primeiro ano no NEC, né, eu fui de estagiário e eu tava lá em todas as reuniões. Aí, eu tava assim, de manhã, eu passava pegando rebote pros caras, tava ali, tava nas reuniões dos técnicos, discutindo as estratégias do jogo. E de tarde, eu acabava o treino, eu ia pro escritório e ficava discutindo as histórias do treino. Ah, e qual foi o mais legal? Assim, os dois foram legais. Mas, assim, a parte da quadra, da adrenalina, do dia a dia, é diferente. Quem tá no front office, no escritório, é uma coisa mais estratégica. O dia mais, assim, pra eles, mais tchan, é o dia do draft. É óbvio. É que eles têm mais adrenalina. Mas, assim, o resto é tudo meio... E troca? E não? Nas trocas, não? Também nas trocas, mas, assim, é muito, assim, né, tudo meio que mais ou menos lento. E eu tava acostumado àquela pegaia de jogador, de vai, compete, jogo, tem que ganhar, não sei o que, tal, playoff e tal, nessa pegada. Aí, porra, eu tava lá, escrevendo report todo dia, que eu via aquele jogo, aí você fazia duas páginas de scout escrito. Aí eu falei, não, não, isso aqui não é, eu não quero isso aqui. Eu quero estar na quadra, eu quero estar lá, ele não agito, nem que eu tiver que pegar rebote pra um... Entendeu? Então, aí no segundo ano eu decidi, eu falei assim, ó, eu vou... Eu vou pra parte mais técnica, né, eu fiz também, um pouquinho antes eu fiz alguns... Camps, assim, da NBA, e lá que eu vi, assim, meu, a adrenalina que eu tinha treinando aqueles meninos de 15, 16 anos, assim, não, isso aqui é muito parecido com jogar. É muito parecido com jogar. Mas, obviamente, não é a mesma coisa. Jogador de basquete é a melhor produção do mundo. Mas a adrenalina, a adrenalina que tem como técnico é muito parecida com o jogador, né, especialmente no dia de jogo. É, eu já ia até perguntar, mas acho que você já respondeu, né, o que é melhor, a vida de técnico ou a vida de jogador? Mas já vi que é de jogador. Agora, a de técnico é a segunda melhor? Cara, eu acho que sim, viu, pra mim é. Pra mim é a segunda melhor profissão do mundo, porque eu continuo fazendo a minha rotina de jogador, né, as viagens, ir pra quadra, me preparar. Obviamente que agora eu tenho que usar muito mais a cabeça do que o corpo, né, então o atleta, ele sofre muito com o corpo. Tá aí a prova minha e do Guilherme, né, a gente sabe o que é isso. O atleta sempre tá no limite do corpo e vai, empurra e vai, vai, vai. Como técnico é um pouco diferente, o corpo não tem esse estresse, obviamente, mas na cabeça o estresse de tomar decisão, de jogar esse, bota esse, mais minutos pra esse, treina isso, treina aquilo. Ah, vamos treinar isso? Não, não vamos gastar o tempo dos caras treinando isso, vamos treinar só o que a gente precisa, porque tem muito jogo. Então, todas essas decisões são tomadas diariamente, né, obviamente que sendo assistente é mais fácil. Claro. Eu vou dizer isso, porque eu só dou opinião, eu não tenho que tomar decisão. Então, é a parte do técnico que é o mais difícil, né, você tem que tomar a decisão final com 10 opiniões diferentes dentro da sala. E quando precisa, você ainda entra na quadra pra fazer uns treininhos ou as dores não permitem? Não, assim, às vezes eu entro, principalmente quando é uma coisa assim, meia quadra e tal, eu tenho que fazer meio que um sparring lá, né, ou na taco ou na defesa, a gente faz alguma coisa assim, meio que meia boca. Obviamente não tem mais a velocidade, explosão, eu já nunca tive, né, no tempo, mas... Mas a gente brinca de vez em quando e tal, faz parte. E como que é essa vida assim, tipo, a gente, eu sou do lado de perguntas de bastidores. Por exemplo, agora, a gente sabe que a NBA tem toda essa questão glamorizada que a gente tem, né, que a gente como assiste, a gente não sabe, não convive, mas você jogou nos dois maiores basquetes que tem, assim, né, que é o espanhol e da NBA. Euroliga, né? É, espanhol, europeu e NBA. E aí eu quero perguntar, qual que é a diferença pra você? Tipo, quais que são as diferenças, sei lá, de treinamento, não precisa ser nada técnico, mas assim, de ambiente. O que que, pra você, como que foi essa transição Europa-Estados Unidos? Não só como jogador, é, principalmente como jogador, né, porque você não foi técnico ainda. Ah, e a diferença é grande, é grande. O basquete europeu, ele é um basquete mais puro, ele é um basquete mais organizado, ele é um basquete sem tanto físico, mesmo que ultimamente isso tá mudando um pouco, mas é um basquete muito mais controlado, um basquete com menos espaços. E a vida de jogador, ela é, pelo menos na época que eu tava na Europa, era muito mais treinos... Foi um choque. ...do que na NBA, então você... Ah, sim, foi. É. Foi um choque. É, mas assim, eu acho que cada um faz o melhor dentro da sua área. Por exemplo, o jogador europeu e o técnico europeu, eles sabem que eles têm que jogar aquele estilo de basquete pra ganhar na Europa. Na NBA, você não consegue trazer um estilo europeu e voltar a fazer um jogador americano jogar no estilo europeu. É muito difícil, né, e aí existe também uma tendência a usar muitos dos números na NBA. Quando eu jogava na Europa, eu não... não existia consciência de números, de PPP e não existia isso. Era mais uma coisa de... o olho... Ah, isso é uma boa jogada. Ah, isso é isso, tá. É muito mais um achismo e uma coisa tradicional do que quando eu cheguei na NBA e não, é tudo número. Ó, se a gente correr rápido pro contra-ataque, é muito mais... A gente tem muita mais oportunidade, muito mais chance de ter uma bola sozinha, uma bandeira. Ou um tiro, um arremesso de três sozinho. Então, tudo isso nunca foi falado na Europa. Ah, você tinha que jogar com intensidade, correr, fazer bloqueio rápido? Sim. Mas se você chegasse pimbando uma bola de três no contra-ataque, você ia pro banco, cara. Você ia pro banco. Sim. Na hora. Aqui é o técnico. Uma boa bola, entendeu? Então, essas coisas são muito diferentes, cara. Sabe? É maravilhoso. E pra muitos puristas europeus que veem um jogo da NBA, isso não é basquete, não sei o que. Eu entendo, eu participei, eu tava dentro da cabeça de um europeu e eu tô dentro da cabeça de um americano. Não sei como é que funciona. O europeu vê um jogo de basquete, tá pelada, velho. Pelo amor de Deus. Chega pimbando. Mas é essa diferença. Existem jogadores que estão acostumados a chegar e dar esse pull-up de três. Eles treinam essa bola. Não é uma coisa assim fora do normal. É um estilo e uma forma de ver muito diferente. Entendi. Tem também, né, Ti, que, é claro, na Europa você tá, um fato, a quantidade de jogos, né? Então, na fase de classificação numa liga CB, são 34 jogos. Então, você não tem muita margem de erro. Você não pode, por exemplo, perder um jogo, você como Barcelona, Bascônia ou Real Madrid, você não pode perder um jogo em casa, porque foi labrada, que eu amo de paixão, foi labrada, todo respeito, mas você não pode se dar o luxo de perder um jogo desse. Na NBA já não. Com 82 jogos, você tem essa margem, né, de beleza. E uma coisa que eu percebi, por que eu tô falando isso, né? Porque, como o training camp de vocês, ele é curto, né? Porque se você tem ali duas semanas, vocês já estão jogando, né? Vocês usam também, pelo menos ali os dois primeiros meses de temporada, como se fosse uma pré-temporada também, pra entrosar o time, visto que são tantos jogos assim? Sim, também faz parte, né? A gente usa os jogos e os vídeos pra ir melhorando o time, porque você não tem tempo pra treinar. Porque você vai de um lado pro outro, você tem viagens longas, você tem noites, você tem dormir, você tem... Então, os jogos, os primeiros jogos fazem parte disso. E outra coisa que muda muito na NBA são os teus companheiros. Existem trocas, existem... É uma... Os rosters, os times são muito mais flexíveis do que na Europa. Na Europa, você começa num time e você sabe que você vai terminar lá. A temporada, pelo menos. Sim, sim. Aqui não, você assinou com um time, no meio do ano você pode ser trocado, no verão você pode ser trocado. E por aí vai. Então, existe também uma coisa de... Muito mais difícil você se acostumar a jogar um sistema e com teus companheiros entender. Que eu acho que isso ainda é mais importante. Eu acho que é mais importante você entender o teu companheiro dentro da quadra do que uma própria jogada. Porque as jogadas, hoje em dia, são tudo parecidas. A NBA toda quase joga o mesmo estilo, o mesmo jogado, as mesmas defesas. Não tem muito segredo, né? Então, já aproveitando que você falou isso, beleza. Se é tudo meio parecido, aonde que o técnico pode fazer a diferença, então? Boa pergunta. Hoje em dia... Boa pergunta. Não, essa é uma boa pergunta. Porque hoje em dia, o que que tem... Você consegue... Os pequenos detalhes, ok. Não é a mesma coisa você saber uma jogada do que você saber os pequenos detalhes dessa jogada. Ou uma jogada que certo jogador tem uma característica, ok. Então o técnico tem que dar ênfase para essa característica de cada jogador. Você vai jogar pesto. Todo mundo já sabe como é que é. Mas existem variantes dentro dessa jogada. E isso é importante. Mas assim, eu diria que o mais importante... 60% do papel de um técnico dentro de um time é como é que ele conecta com os seus jogadores. Porque hoje o jogador tem muito poder dentro da NBA. O jogador pede para ser trocado. O jogador ganha mais do que todos os técnicos juntos. Então você tem que conectar com a tua estrela. Você tem que conectar com os teus jogadores. E se você não tem isso, você perde no time. Então o time não vai dar o sangue dentro da quadra. E isso é o mais importante para um técnico hoje. E é isso que você faz na seleção? É, assim... Vamos falar disso. Eu ainda não sou... Eu sei, mas... Eu ainda não sou um head coach de NBA. Nós gostamos disso. Isso aí. Mas é, mas é um processo, né. Hoje ele é técnico. É um processo. Isso, do Sub-23. E assistente da seleção. Calma. Assistente da seleção brasileira. Calma, Guilherme. Estou ansioso. Estou ansioso. Estou atravessando. Mas é isso. Porra, mas ele está onde ele tem que estar. Hoje ele quer ser técnico e ele está de seleção, né. No Brooklyn, né. E como assistente da seleção brasileira de basquete. E do Sub-23. Como é para você isso? Tipo, sei lá, os mais jovens. Além disso que você acabou de falar, né. Tipo, tudo bem que a teoria eu entendo. Mas como que você vai, aplica isso no seu desejo. Bom, eu, obviamente, tive a minha primeira oportunidade como Head Coach, né. Em julho do ano passado. Sim. E foi uma experiência incrível para mim. Sempre é legal você ser o líder de um projeto, de um time, de uma seleção. E eu tive essa oportunidade pela primeira vez. E foram, assim, cinco dias de treino, rápido, e vai para o campeonato. Então, eu tentei usar o máximo do tempo possível para conectar com o meu jogador. Então, eu acho que isso faz parte. Você tentar entender, sentar com eles, tomar um café. Mesmo que, talvez não seja, a gente não está jogando um campeonato mundial, uma olimpíada, o Sub-23. Era um torneio amistoso. Mas eu tratei aquele torneio como se fosse o mais importante da minha vida. A gente vai lá para ganhar, vou fazer de tudo para ganhar. E, claro, que existe uma parte assim, não, é desenvolver os jogadores. Não, para mim, eu fui lá para ganhar. Eu vou botar os cinco titulares para ganhar o jogo, os oito que vão jogar o jogo, ou dez, eu vou lá para ganhar. Eu tinha esse pensamento. E eu tentei colocar isso dentro da cabeça deles. Eles falaram, peraí, o que a gente vai fazer para ganhar jogo por jogo? Aí eu passei, né? Todas as estratégias, desde o começo, desde os primeiros treinos. Eu tentava explicar, ó. De fazer umas coisas que vão ser diferentes para vocês. Vocês talvez nunca fizeram isso aqui na vida de vocês. Mas eu acredito que se a gente fizer isso aqui bem, a gente vai ter chance de ganhar. E se eu não estou convencido disso, como que eu vou passar isso para os meus jogadores? Então, essa conexão, você falar o dia a dia, almoçar com eles. O que é, cara, eu vou te falar que uma seleção com esses meninos, para mim, foi tão gratificante, porque eles deram a vida, cara. Eu falava assim, meu, corre contra a parede e dá a tua cabeça lá. O cara ia embora. Então, isso foi uma satisfação muito enorme. De poder ter um grupo de jogadores, um grupo de garotos, SU-23. E deram sangue lá e a gente acabou sendo campeão. E que tipo de técnico é o Thiago Splitter? Porque você passou desde Dusko Ivanovich, que era um generalzão, até o Monte Monsalvi, que a gente treinava escutando música. E a gente, sem julgamento aqui, tá? São estilos completamente diferentes. É isso que eu quero te apertar um pouquinho. Qual é o estilo seu como técnico em relação, obviamente, à questão de comportamento dos atletas, mas também na parte tática, né? Porque você, como a Gabriela já falou, você viveu os dois melhores mundos, jogando o melhor basquete europeu possível e o melhor basquete da NBA do mundo, né? Qual que é o estilo que você vai querer jogar mais ou vai depender da competição, do time que você tem? Como vai ser? Que eu acredito que não existe uma fórmula, tá? É só um jeito de ser técnico. Óbvio que eu tento pegar o melhor de cada um. E, por exemplo, eu não vou ser um Dusko Ivanovich que vai lá quebrar os caras em cinco dias e fazer a vida deles um inferno. Não, numa seleção isso é impossível. Você não ganha nada com isso, né? E, óbvio que eu não vou ser um cara que vou ser passivo e vou deixar que tudo aconteça e não tem nenhum problema com isso. Mas eu acho que eu fui um cara, assim, bem tranquilo nessa seleção. Um cara que tentou conectar com os jogadores, como eu falei. Eu dei alguma que outra bronca, mas nada muito fora do comum. Em questão de estratégia dentro do jogo, eu acho que quando você tem cinco dias só para preparar, você não consegue colocar muitas coisas. Também é difícil cobrar uma perfeição de um time quando você tem poucos treinos, né? Então, uma seleção isso você tem que saber lidar. Porque não vai ser perfeito, você não vai ter 50 jogadas, você vai ter cinco, e essas cinco têm que ser bem feitas. E outra coisa que é muito importante é você conhecer o teu atleta, como que ele é, como que ele lida com o esporro, como que ele lida com o elogio, o que é melhor para ele. Às vezes é melhor uma mão no ombro do que um esporro. Porque o atleta sabe quando ele erra. Ele não é bobo. A não ser que seja uma situação nova para ele. Mas o jogador sabe quando ele erra. Então, eu acho que depende, né? Quem que é o Thiago como técnico? Eu sou um camaleão. Eu tenho que me atratar o grupo e a competição. Mas o legal também é que você jogou, né? Você sabe também o que é. Eu não sei se isso faz a diferença. Eu acredito que faça. O técnico... Tudo bem, eu sei que tem técnicos que nunca jogaram e que são excepcionais. Mas acho que exatamente isso de você saber o que acontece dentro de quadra, saber exatamente o que esses meninos já passaram ou o que estão passando, também ajuda, né? Tipo, já é uma forma de... É mais fácil para você ter esse entendimento do que uma pessoa que nunca entendeu as frustrações de estar dentro de quadra e as coisas não darem certo. Também as alegrias, enfim. Ajuda. Falando nisso, Gui, me fala aí. Vamos fazer uma pergunta para você. O que você acha bom ou não técnico? O que você acha ruim ou não técnico? Ixi... Cara, eu... Botei contra a parede, Gui. Você viu que está ligado, né? Ele está pegando informações, entendeu? Ele é certíssimo. Ele é certíssimo. Ele já está assim, malandro. Aqui, ó, me dêem. Eu concordo com você no fato de... O principal é você conhecer o seu jogador. Em todos os aspectos. No aspecto físico e técnico, para saber o que ele pode te dar em quadra, de, eventualmente, uma pressão em jogador, pressão no adversário, tecnicamente... Ele estava anotando. Quem está escutando podcast, ele estava pegando a cara e te anotando. E aí, é óbvio, na parte técnica, para você saber o que você vai exigir dele, né? E na parte psicológica, é exatamente isso. Cada pessoa teve uma criação diferente. Então, responde a estímulo diferentemente, né? É aquilo que a gente fala. Hoje, a informação técnica e tática, e você sabe dez vezes melhor que isso, porque você está todo dia estudando números aí, por questão de escaltear os adversários, essa informação, ela está disponível para todo mundo. A questão é, como você usa essa informação? A seu favor e a favor do seu jogador. A como colocar isso a favor do seu time. Então, eu acho que a grande habilidade do técnico hoje é essa relação humana. De você entender, ah, esse aqui funciona com esporro. Então, esse aqui eu posso apertar um pouquinho mais. Esse aqui, se eu apertar, ele vai espanar. Não posso. Então, é difícil, cara. É difícil. Por isso que eu falo, técnico, olha, eu tiro o meu chapéuzinho aí para quem... Qual foi o melhor... Psicólogo. Os melhores técnicos... Exato, psicólogo. Quais foram os melhores técnicos que vocês já tiveram? Vou deixar o convidado responder primeiro. Vou para os dois. Pode dar nome, gente. Isso não quer dizer que você goste menos dos outros. Não, eu vou dar. Mas deixa o convidado responder primeiro, né? Não, eu acho que assim, pela circunstância, pelo tudo, é o Popovic, né? Ele é legal, viu? É um cara que está há anos. Eu gosto muito dele. O Pop, né? Mas assim, eu tive grandes técnicos, cara. Eu vou te falar assim, né? Hoje, pensando lá, a gente fala do Ivanovic, né? Ele tinha as coisas, assim, ruins dele, né? Esse negócio aí de fazer a tua vida impossível. Mas, por outro lado, ele tinha uma exigência que me fez ser uma pessoa diferente, cara. Tem coisas que eu mudei na minha vida por causa dele. E eu continuo levando isso para frente. Claro, hoje eu tenho um quadril de metal, tudo bem. Eu sou um robô. Hoje eu sou um robô. Mas assim, e tudo, né, cara? Você sempre tem aquele primeiro técnico da seleção que te dá um apoio. Por exemplo, o Lula. Você tem o Hélio Rubens que me levou para a seleção adulta. Estava junto com o Gui lá. Então, tudo isso te dá uma diferente perspectiva. Todos eles tiveram coisas boas, né? Você mencionou o Monsalve, que veio depois de uma época do Lula e tal. Trouxe uma coisa diferente. Então, todos eles adicionaram algo para a minha carreira. E você, Gui? Ah, eu também tive. E assim, o Monsalve, né? Eu até tive alguns problemas com o Monsalve durante a seleção. Mas ele foi um ótimo técnico para a gente ali. Eu acho que foi um dos melhores basquetes ofensivos que a nossa geração jogou. Inclusive, a gente foi campeão da Copa América. Eu tive o Messina. O Messina foi seu técnico também em San Antônio, né? Como assistente do Popovic? Ou não? Foi. Só que ele estava num... Né? Numa coisa muito diferente. Ele era assistente. Então, ele não era o Messina que a gente conhece. É, então. O Messina é um terror. Ele estava o pianinho lá. É, eu imagino que ele tenha ficado o pianinho e tal. Porque uma... Ele é tudo, mas ele não é burro. Aliás, pelo contrário. Ele é muito inteligente. Mas ele é muito duro. Ele, assim, é daqueles... Eu não digo que é na linha do... Bom, eu não joguei com o Dusko. A gente escutava muita história com o Ivanovic. Mas, assim, não é nessa linha de, sei lá, acordar às sete horas da manhã, vai correr em jejum, volta, café da manhã, treino. Não, ele tinha o planejamento dele, não que isso não fosse um planejamento do Dusko, mas era um planejamento mais, entre aspas, normal. Mas ele era muito duro em questão de exigência. Ele tinha, assim, os titulares, era um jeito que ele tratava, os reservas eram outro. Os mais velhos eram um jeito, os mais uns eram outro. Então, mas, cara, assim, que técnico. Que técnico. Mas você vê isso agora, né? É, lógico, agora, com 42 anos. Eu parei de jogar, você olha pra trás e fala, hum, olha. O moço tinha razão. Mas, na hora, você queria matar o cara. É interessante isso, né, Gui? É. A gente dá muito mais valor pros técnicos depois de ter passado um tempo. Porque, na hora, você tava sofrendo, né? O joelhinho estralando, as costas travadas. E tu odeia o cara. Mas passa uns anos, cara, e tu vê, nossa, esse cara era bom. Esse cara me fez melhor. É, e, assim, até eu, particularmente, né? Eu gostava do Rubem também. Ele também tinha as coisas dele. Meio, no começo, principalmente, quando ele não confiava em ninguém ali. Era, cara, era treinamento em cima de treinamento. E jogador machucando. E ele não parava. E não parava. Mas, cara, tipo assim, você pode falar o que for. Mas a nossa seleção ali com o Rubem, tava preparado pra qualquer coisa. Tipo, vinha os Estados Unidos com os caras. Não, a gente tava ali, firme e forte. Depois, resultado, vem ou não vem. Mas, assim, uma coisa, a gente tava, assim, muito preparado. Então, ele também teve a sua parcela. Eu acho que tivemos, né, ao longo de, quanto, 20 anos de carreira, né, Ti? A gente passa aí por mais de 15, 20 técnicos. E, como o Tiago falou, a gente aprende desde o... A gente vai ter todo mundo, sei lá, o pior que considera na cabeça. Mas, desde aquele pior, alguma coisa a gente aprendeu com ele. E isso a gente leva pra carreira também. Pra vida, aliás. E qual foi o melhor jogador que você já jogou? Que teve... No time eu já devo saber qual que é. Eu já devo saber. Mas, tipo, e também contra? Ah, assim, do meu time, obviamente, acho que é o Tim Duncan, né? Que ele faz parte dessa história aí de 20 anos de Spurs no topo do basquete mundial. Adversário, cara. Assim, eu não joguei contra o Jordan, mas... Eu joguei contra o Lebron e Kobe. Você já viu o Jordan? Já vi o Jordan. Passei assim no corredor. Caramba! Tava me coçando pra tirar uma foto com ele, mas... Mas não fiz. E, assim, é Kobe e Lebron, os dois. É difícil falar quem que é melhor. Eu acho que é... Tá aí o debate, né? Mas, esses dois, assim, o Kobe eu já peguei ele um pouquinho no final da carreira dele, né? Então, a gente ganhou dois playoffs contra ele, se eu não me engano. Um, ele tava machucado. Então, já tava no final da carreira. Na seleção, a gente jogou contra ele, né? Nessa... No... Acho que era em Las Vegas, né? Sim. E... E o Lebron eu já peguei ele já no top da carreira dele, né? Assim... É, no... Bom, você vem aqui... Quando ele melhor tava. Ah, jogando em Miami. Duas finais lá. Maravilhosos. Quando ele tava em Miami, eram os melhores anos da carreira dele. A idade, assim, e a madurez, né? Melhor impossível. E, obviamente, a gente perdeu uma final pra ele e ganhou outra final dele. Então, tem esse orgulho, né? É verdade, é verdade. A gente pegou a final de um dos melhores da história. E eu sou fã dele, cara. Eu sou fã. O cara, realmente, é um animal, velho. Um robô. O cara é impressionante o que ele faz, o que ele continua fazendo, com a idade que ele tem. E tirar o chapéu pro cara. Ô, Ti, e aquela derrota, né? Daquela final... Claro que a gente quer falar da vitória e tal. Mas, assim, dá vontade de morder o punho, né? Aquela bola de três do Ray Allen. Não, dá, dá. Não, aquela bola de três do Ray Allen é que dá a vida pros caras. Porque, né? Acabaram cometendo o erro de perder aquele rebote. Depois, uma vez que a bola tá na mão do Ray Allen, que é muito rápido... É... Ficou um gostinho amargo ali, né? Que depois, é óbvio, vocês... No ano seguinte, vocês não deram chance pros caras. Mas aquela ali ficou um gostinho amargo, não? Porra, um gostinho... Deixa eu te falar. A gente... A gente passou um ano com uma mochila de duzentos quilos nas costas, cara. Pra te falar que foi pesada, assim. Se imagina, você perde uma final do jeito que a gente perdeu e vai pras férias, ok? Vai pras férias, você fica pensando nesse jogo aí. E na pré-temporada do ano seguinte, a gente assiste o jogo inteirinho, jogada por jogada, parando e voltando. Então, deram, sei lá, umas quatro, cinco horas. Isso aí só foi só um vídeo. E o vídeo era... E o vídeo era só pra mostrar pra gente que o resultado daquele jogo não foi só essa bola de três que você mencionou. E sim, uma variedade de cagadas, né? Então, o Pop tava falando assim, não, vocês acham que é uma bolinha que define o jogo? Que é essa que você lembra? Essa que a ESPN vai passar em todos os replays. Mas existem rebotes aqui, erros defensivos, erros bobos no ataque, cara que esquece de jogada, outro... Então, existe mil erros que anteciparam esse lance. Então, o Pop fala assim, ó, se a gente quer ganhar desses caras, se a gente quer chegar na final pra jogar com esses caras de novo, a gente tem que jogar perfeito, né? A gente tem que, um, pensar no companheiro, pensar no que que você fez certo, no que que você fez errado. E o ano inteiro ele foi mencionando isso. Era todo o tempo que ele pedia o quê? Miami no passado, vamos galera, vocês tão errando de novo. E aí, ele tava na nossa, sabe? Claro, a gente chegou na final, cara. Tava pronto. Os caras não tinham chance. Os caras não tinham chance. Eu queria agora... A gente tava num foco. É, então, tem isso também, né? De você não fazer esquecer. É, acontece. Mas aí deu certo depois. Eu quero falar do Brooklyn. E do Ben Simmons. Não, mentira, tô zoando. Não vamos falar do Ben Simmons. Eu queria falar como é seu dia a dia. Tipo, a gente pode catapultar um pouco sobre... Hoje, atualmente, a sua função. Que a gente ia falar um pouco. Mas como é o seu dia a dia hoje no Brooklyn? Bom, vamos lá. Meu dia a dia. Acordo. Eu vou fazer um pouquinho, assim, a diferença. Jogador e técnico. Pra vocês terem mais ou menos ideia. O jogador chega. Vai lá, faz a fisioterapia dele. Vai pra academia. Vai pra quadra. O treino vai pra cá. É um ou dois treinos na NBA? Uma. Uma. Um só? Você faz tudo num dia. É. Você faz tudo num treino só. Por exemplo, se na Europa, né? Que a gente, sabe? A gente tava acostumado a treinar dois treinos. Então, de manhã, você ia fazer academia. Você fazia o arremesso. Você fazia um 5 contra 0 ali. As jogadas, tal. Aí, você ia pra casa. Almoçava. Vinha atrás de tarde. Treinava mais a parte 5 contra 5. Tá. Na NBA, não tem esse negócio de duas vezes por dia. É tudo de uma vez. Tudo que a gente fazia na manhã e na tarde. Juntas de manhã e pai. Então, nisso, eles têm que falar assim. Não, não faz sentido você tá 8 horas do dia descansando pra depois descansar o resto. É melhor você treinar durante 3 horas e usar as outras 21 horas pra descansar. Então, neurologicamente, não faz sentido o que se faz na Europa. Então, tudo isso se pensa também na NBA. Então, é isso. O jogador faz isso. O técnico, a minha função hoje, obviamente, eu tenho que chegar antes que o jogador. A gente tem que se reunir lá, preparar o treino. Preparar quem que vai treinar com quem. Quem que vai... Ah, esse jogador tá sentindo a coxa. Hoje vai tá fora. Essa é a sua função. Mas esse, então... Ou isso você discute com todo mundo. Entre os técnicos, né? Todos nós estamos numa reunião. Ah, legal. Então, chegam os fisioterapeutas. Chegam junto lá e falam assim, ó. Esse cara tá assim. Então, se faz um planejamento do dia, às 8 da manhã. Ah, tá. Os jogadores começam a chegar às 10. Legal. Então, a gente já sabe todo o plano do dia antes de eles chegarem. Aí eles chegam, a gente bota isso na quadra. Acaba o treino. Geralmente, a gente... Cada um tem seu escritório. Aí já começa a fazer os scouts, ok? Deixa eu fazer a edição do meu jogador do jogo de ontem. Vamos lá. Vamos assistir os minutos deles. O que que eles fizeram de errado? O que que eles fizeram bem? Ok. Aí eu faço uma edição pra esses caras. Aí eu começo a pensar, ok, daqui a três jogos, o scout é meu. Então, eu começo a assistir quatro ou cinco jogos do adversário. Então, eu começo a planejar durante a minha semana, ok, eu vou ver dois jogos por dia. E daí eu começo a fazer a minha edição. Por exemplo, hoje a gente tem jogo do Boston. Eu já tenho a minha edição quase preparada. Só tenho que ainda dar uns pequenos detalhes. Passa aí. Passa aí pra nós. Tiago, eu tô nesse jogo comentando. Você não quer passar? Só pra eu ficar, me passa o scout report aí. Porque daí me facilita o meu trabalho também. Depois eu te mando em off aí. Yes! A gente possa. Deixa eu ver quem comentar. Não, mentira. Tá. Interessado. Acabou? Então, é um pouco assim, né? Você usa mais o tempo na frente de um computador e preparando em reuniões. E durante viagem já muda tudo. Durante viagem é muito parecido com os jogadores, né? Então, também temos outras reuniões e tal. Mas aí você trabalha mais no quarto, do jeito que eu tô agora, né? Então, geralmente eu faço aqui minhas coisas, vou pensando, vou preparando, boto no papel o que que eu acho. Depois eu tento transformar isso em vídeo. Depois eu tento transformar a minha voz em cima do vídeo. Então, tem um processo de como você, o que que você quer passar pro jogador. Aí você pensa, ok, eu quero passar isso. Quero falar, ó, os caras vão defender, vão trocar tudo. Ok. Como que a gente vai atacar contra uma defesa que troca o pique-erro? Aí eu vou mostrar exemplos da gente atacando contra esse tipo de defesa. Vou mostrar outros times que tiveram sucesso atacando contra esse tipo de defesa. e por aí vai. Esse é um dos detalhes, né? Ô Ti, mas assim, é óbvio, você falou isso. Lógico que o seu trabalho, ele é muito extenso. E você não vai passar tudo isso pro jogador, porque senão você vai fazer só a sua parte, mas é uma preleção de uma hora e meia. Como que você faz esse resumo pra que seja uma coisa simples pro jogador, né? É aquilo que a gente sempre fala. Por mais que você tenha mil coisas pra passar pro jogador, se você passar mil coisas pra ele, não vai lembrar de tudo. Você tem que passar. É, a gente tem... Sim. A gente tem uma regra, que a gente não pode passar de... Sete minutos de vídeo, né? Ah, boa. Excelente. Então a gente tenta tudo, é... Porque assim, a atenção de uma pessoa, ela não passa de 10, 15 minutos. O jogador não presta atenção mais que 10, 15 minutos. Se tu fazer um vídeo de uma hora e meia, o cara não vai pegar medo de nada. Vai perder a atenção, vai ficar saco cheio lá, escutando e tal. Então tu tem que fazer um negócio curto, bem explicado, com bons vídeos, claro. E outra coisa, aqui vem a parte dos números, Gui. Aqui quando os números falam, olha... Ah, é muito importante isso, isso, isso. Mas os números dizem uma coisa, ó... Esse time é muito ruim defendendo transição. Ok? Opa, então vamos mostrar vídeos nossos correndo no contra-ataque. Como que a gente ataca esses caras? Corre aberto, corre nas esquinas. Pivô, você fica no dunker, na posição ali no cantinho. Tal, você corre aberto, vendo o jogo, cria um túnel, ataca a... A zona pintada, a zona. Passa a bola pro cara da esquina. Então tudo isso você começa a traduzir pros jogadores. Como atacar um time que defende mal a transição defensiva, né? Ou ofensiva. Então, isso é um detalhe, né? Uma pequena coisa. Mas assim, os números falam. Ó, esse time é bom nisso, ele tem três coisas ruins, tem três coisas boas. Geralmente a gente usa. E aí a gente tenta fazer o scout sobre isso. Tá. Então, quer dizer, além de você estar vivendo a segunda maior profissão da atualidade, você mora, na minha humilde opinião, na melhor cidade do universo. Porque eu sei que tem seus percalços, tá? Você mora em... Você não mora em Nova York, Manhattan. Gente, eu tô falando BC... Não, Manhattan. Moro em Manhattan, moro em Manhattan. Meu senhor! Como que é morar em Manhattan? A sua família, todo mundo, me conta. Como que é? Porque agora eu quero saber de fofoca. Ah, é bem apertadinho. É todo mundo gentil. Ah, é, porque é tudo pequeno. É tudo... É, gente, tem muita coisa que as pessoas morrem em Manhattan. Então, às vezes, assim, não existe, assim, casas, nem apartamentos... Assim, existe apartamentos grandes, mas são caríssimos, né? Então, obviamente que o bolso sente se você quer um lugar grande. Então, geralmente são casas pequenas, apartamentos pequenos, mas, assim, a vida de Nova York é muito legal, porque ela, assim, quem morou na Europa sabe disso. Assim, a vida é na rua. Você faz a vida, você faz na rua. Então, você tem os cafés, você tem os restaurantes, você tem os parques, as crianças vão para os parques. Então, existe muito esse sentimento de comunidade, coisa que é muito rara nos Estados Unidos. A maioria das cidades são mais de subúrbio, né? Por exemplo, eu morei em San Antonio, no Texas, até a própria Califórnia, Flórida. Então, tudo mais, muito mais subúrbio. E em Nova York, não, é essa coisa mais europeia, de todo mundo morar ali, né? Juntinho. Juntinho. Meu pai chama de Pombal, né? Você mora num Pombal ali, todo mundo juntinho. E essa é a vida lá. É muito maneiro. A gente vai se adaptando também, porque no começo, você se assusta, né? Porque a cidade realmente não para, as sirenes não param, o dia inteiro, o carro, o trânsito. E talvez quem mora em São Paulo, eu saiba como é que é. Eu não sou acostumado com isso, sou do interior de Santa Catarina. Então, a gente nunca tive isso. E agora, eu estou me acostumando à vida de Nova York. E consegue aproveitar um pouquinho da cidade, assim, né? Porque a rotina é puxada, né? Durante a temporada, quando você está jogando em casa, é essa rotina que você falou para a gente aí. De organizar treino, vídeo, blá, blá, blá. Aí, quando viaja, não está na cidade. Consegue aproveitar um pouquinho? Show, Broadway, né, galera? Eu tento. Já quero saber. Eu tento. Assim, a minha esposa é que prepara, geralmente, assim, ó, o que vai ter, qual que é a da vez, entendeu? E, assim, a gente sabe quando a gente aproveita mais a cidade? Quando vem alguém de fora, por exemplo, vem a minha mãe. Tamo chegando, eu e Guilherme, tamo chegando aí já. Vamos aproveitar a sua cidade, Tiago, para o amor de Deus. E aí, quando você conhece mais as coisas turísticas e tal, né? Por exemplo, a minha mãe veio, com o tempo aí. A gente foi na Estátua Liberdade, eu não tinha ido antes. A gente pegou o barquinho lá, foi lá, tal, tirou uma foto. E é isso. E aí você vai aos poucos, assim, você passa na frente todos os dias. É, assim, a pista, você passa a ponte do Brooklyn, de noite, as luzes, é muito bonito, muito legal, né? Você acaba se acostumando com aquilo, isso ali é algo normal. Mas é muito, no momento que você para e fala, nossa, eu estou morando em Nova Iorque, que legal, bacana mesmo. Agora a pergunta que te aperta. Qual o estilo de vida você prefere, o europeu ou o americano? Ou o brasileiro, já que faz muito tempo que você não mora aqui, né? Mais de, são o quê, 23 anos já fora do Brasil? Cara, deixa eu ver, eu saí com 15, tenho 38, faz a conta aí. É, 23. 23, né? Cara, existem coisas positivas e negativas nos dois, né? Nos três, vamos dizer assim. No Brasil tem essa coisa afetiva das pessoas que não tem lugar nenhum no mundo. Não existe. Não sei se é porque a gente está acostumado com isso, mas a minha esposa esteve no Brasil agora também. Ela falou, nossa, é como é diferente isso, né? O calor humano, as pessoas, todo mundo é gente boa, não sei o quê. Porra, você chega em Nova Iorque, velho, os caras já, fuck you, nem conhece o cara, né? Porra, os caras estão putos o dia inteiro, é outro tipo de vida, né? Está todo mundo chegando atrasado, frio, que você falou, né, Gabi? Frio, vento na cara. Sim, delícia, estresse, buzina. Estresse. Eu falo aqui, só pode estar acostumado. É, mas aí tem a vida na Europa, que é uma vida muito mais tranquila, muito mais pausada, né? A vida, assim, não digo nem de atleta, eu digo de vida no geral. Eu morei na Espanha muitos anos, então a vida é muito mais... Ah, você tem o tempo da siesta no meio do dia, que a cidade para, vira um deserto. Você não acredita que, tipo assim, das duas às cinco da tarde não tem ninguém na rua. Sim, eu sei, a gente foi. A gente viveu, né? A gente viveu, sim, também. Mas é para tudo mesmo. E é outro tipo de vida. E Estados Unidos, assim, para a minha profissão, para o que eu faço, não tem nada melhor que a NBA. Não tem. É. O como eles tratam a gente, o reconhecimento, a própria grana, né? Não dá para comparar. Mas é diferente. Eu acho que eu ainda tenho esse gostinho, assim, de... Nossa, será que eu volto para a Europa? Vou, sabe, ser técnico lá. Tenho esse pensamento. Hum, já jogou para o universo, hein? Já vi que já jogou para o universo, hein? Daqui a pouco estamos lá. E a história que ele tem com o Basconi é pequena, entendeu? É pequena, não jogou nada. Oi, oi sumido, né? Mas não, oi sumido. Tudo bom, Dario Chazeiro? Se você dava um Google ali no YouTube, para você ver esse menino jogando no Basconi. Aula, aula de basquete, aula de basquete. É isso? É isso, né? Tá, você já falou qual que é o... Você já falou? Não, não falei. Vamos pegar ele na surpresa mesmo, então. E, Thiago, é o seguinte, é o seguinte. No final do programa... A gente poupou do meio tempo, tá? Porque ia ser meio complexo jogar stop com você do outro lado do mundo. Mas, no final de cada programa, a gente tem um quadro que se chama 24 segundos. São seis perguntas. Você tem 24 segundos para responder cada pergunta. Quanto mais rápido você responder, mais pontos você vai ganhar. E, no final disso, você vai ganhar absolutamente nada. Você vai ganhar um parabéns, um obrigado. Muito prestígio e muito obrigado por participar. Entendeu? No máximo é... A gente já pode entrar com os 24 segundos? Olha, são todas perguntas relacionadas à NBA. Só que tem umas aqui que são meio difíceis, viu? Eu confesso. Mas vamos lá, então. Tá pronto? Então vai lá. Tô pronto. Pergunta número um. Eu já sei pronto, Gui. Russell Westbrook, foi qual escolha em seu draft? Três. Ah, errou. Quarta escolha. Pelo Seattle Supersonics, eu acho que em 2007 ou 2008. Agora, no momento, eu não vou poder fazer essa pesquisa. Posso usar o Google aqui? Se você for rápido... Você pode, só que você tem 24 segundos. Você tem 24 segundos. Se a sua internet for boa, você conecta rapidinho. Vamos lá. Pergunta número dois. Qual é o jogador com mais títulos da NBA? Ah, é o... Will Chamberlain? Não! Tenho certeza que você confundiu. Bill Russell. É! Então... Valeu, gente. Eu dou essa por aí. Legal. Eu não tenho nenhum interesse em visitar Nova York. Bill Russell. Mentira, tô zoando. Vamos lá. Pergunta número três. Lakers e Celtics se enfrentaram em quantas finais? Nossa, eu diria que... 17. Eu quase que eu dei uma dica. Eu quase que eu dei uma dica, porque eu ia falar... Você lembrou do que eu jogava? Ah, não pode. Porque você não deu dica pra ninguém, Guilherme. Não pode só porque eu era um amigo. Foram 12 finais. Pelo menos eu lembrei do teu número. Esse aí vale... Pô! Soma aí um soltinho aí, vai. É, porque se não lembrasse, o negócio ia ficar feio aqui. Só que eu digo isso. Pergunta número quatro. Qual time selecionou o Kobe Bryant no draft de 1996? Ai, caramba. Eu sei que não foi Lakers. Já tá aí, já tá aí. Caramba, bicho. Tenho 24 segundos pra isso. Tchau, Lago. Aê! No finalzinho, hein? A gente ainda veio... Acertei? Sente. Ai, que incredibilidade nenhuma. Olha, eu não tô vendo vocês. Se vocês estão dando dica aí, não sei, travou a imagem aqui. A gente fez um barulhinho de... A gente fez um barulhinho de A, B. Mas se travou, não valeu. Não valeu, porque ele acertou sem a gente falar nada. Pronto. Vai, última. Não. É, é que essa aqui vai ter um bônus. Ah, tem um bônus. Depois a gente vai fazer um bônus pra você. Você é especial, Tiago. Você pode. Vamos lá, quinta pergunta. Putz, essa é difícil, hein? Confesso, hein? Mas já é a dica, tá? Quem é o maior pontuador da história do Boston Celtics? Peraí. Larry Burr não é porque ele machucou, talvez. Não, é um cara das antigas. Não é? É. Dá uma dica aí. Havlicek ou... Vai, vai, vai! Acertou, acertou, acertou. Valeu, é isso aí. Valeu, é isso aí. Havlicek, é isso aí. John Havlicek. É isso aí, pô. É que tá... Tem o delay aqui, cara. Não, acertou. Você foi o único que acertou a gente com essa pergunta. Exatamente, como foi o único que acertou a essa pergunta, tem uma bônus agora, que essa aqui, você tem que acertar um... Cara, isso aqui... Em 24 segundos você tem que acertar, não, 22, vou colocar. É, faltando dois segundos você tem que acertar. Quem é o primeiro brasileiro campeão da NBA? Ei! Essa foi muito fácil, tá louco, mas essa aqui foi um bônus que a gente te deu aqui. Quantos pontos, Brução, pra daí? Deixa eu saber. Doze pontos, tá ótimo. Eu vou ter um número, Guilherme. Ah, isso aí, pô. Como vocês adoram. Pronto, aí, ó. Deixou o Gustavinha e a Ellen pra trás, pronto. Não importa qual posição, importa se você fez 12 pontos e... Tiago, obrigado pela disposição, pelo tempo, pelo bate-papo, a gente vai chamar mais vezes, porque agora... Ah, agora? Não, 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 não. Chamar mais vezes, não. Produção, organiza a viagem pra Nova Iorque, que nós vamos entrevistar ele lá agora. Assim que vocês forem para os playoffs, assim que vocês chegarem em final de conferência, vocês chegarem na final da NBA, a gente grava de novo vários podcasts e a gente... Nossa, que pressão, hein? Então tá, então vamos gravar. Nenhuma. Não é pressão, é confiança mesmo. É isso aí. E a pressão tá no Jack Vom lá. É isso aí. É isso aí. Exato. Muito obrigado. Ti, brigadão mesmo, foi um bate-papo maravilhoso, como sempre é com você, né? Acho que deu pra gente ter uma ideia de como é o seu dia-a-dia e de um pouco da sua carreira também. Obrigado pela disponibilidade. Não, obrigado vocês e todos os chuazeiros aí de plantão. Um beijo e tudo de bom aí pra vocês, muita sorte. Chazeiros, antes de terminar, eu preciso falar pra vocês seguirem as redes sociais aqui do canal, seguirem as nossas redes sociais pessoais, as redes sociais do Thiago, né? Vai lá no Instagram do Thiago, eu fui, dedica, fale pra ele, torça por ele. Não esqueça de seguir as redes sociais da Live Sports, curta, compartilhe, comente, mande esse link pros seus amigos e partiu o playoffs e final de conferência. É isso? É isso. Então tá bom. Então é isso, até o próximo episódio. Tchau, gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri